Um cara do jogo, fez três gols hoje. E aí, vai pedir música no Fantástico hoje, hein, Nilson? Verdade, muito feliz, feliz com os gols aí, com a vitória. Então é só agradecer, agradecer o apoio de todos, dessa torcida maravilhosa aí. E a música de cabeça, já que vai pedir? Em homenagem à torcida aí, que vem nos apoiando bastante aí, em homenagem ao Leque. Aí eu pedi a Leleque aí, pra gente comemorar junto aí. A gente tem um trechinho aqui. Ah, Leleque, Leque, Leque, Leque. Valeu, parabéns, esse é o Nilson.